E neste feriado de Páscoa, o Ministério da Saúde faz um alerta para que as pessoas reforcem os cuidados de combate ao mosquito Aedes aegypti. A ideia é reservar pelo menos 15 minutos do feriado para vistoriar as casas. Para quem for viajar e deixar a casa sozinha, a recomendação é antes de sair, fazer uma vistoria para eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, como pratinhos com vasos e plantas e lixeiras.